Amigos, não, esse não é o vídeo de Curitiba Mas escutem que eu tenho algo importante a falar nesse vídeo Escuta aí, mas antes solta a vinheta Vou esperar passar essa carraiada porque eu ainda tenho vergonha de começar a gritar dentro do capacete FALO BANDO DE PUTO E estamos começando mais um vídeo Esse vídeo aqui tem algumas coisas a falar a vocês Então galera, é o seguinte Viajei a Curitiba E aconteceu uma coisinha um pouquinho chata Chatinha, coisa boba, coisa pouca Eu perdi todos os vídeos que eu gravei Não, não foi exatamente todos os vídeos Mas é o seguinte Eu fui gravando até Curitiba Eu estava cheio, planejando um monte de vídeo até Curitiba Só que daí aconteceu o seguinte Eu comprei um microfone novo E fui testar ele nessa viagem O imbecil aqui não quis testar antes Aí o que aconteceu? Toma, mano O que aconteceu é que quando eu cheguei em Curitiba e fui ver os vídeos que eu tinha gravado Amigo, parecia que eu estava no meio do furacão Katrina na estrada Não se ouvia nada além disso aqui Era uma ventania, cara E eu não fui nem com esse meu capacete Porque esse meu capacete ele realmente deixa entrar vento Eu tinha ido com o meu outro E aí o que acontece? Não vou poder utilizar os vídeos que eu gravei Depois da ida, na verdade Eu nem gravei mais vídeo lá Porque eu sabia que o áudio ia sair zoado E como eu falo pra vocês Eu não lanço vídeo com a qualidade ruim Com o áudio zoado Mas aí o que aconteceu? Nesse vídeo aqui, então Eu quero fazer um resuminho Dessa minha viagem a Curitiba Olha que bonitinha minha luva nova Legalzinho, né? Tem até touch Até touch screen O seguinte, eu quero fazer um mega resumão Nesse vídeo Eu quero lançar ele antes do próximo vídeo Porque o próximo vídeo vai ser muito do caralho Vocês vão ver Qual que vai ser o próximo vídeo Eu vou contar também nesse aqui O motivo da minha viagem a Curitiba Foi porque eu fui Simplesmente Pra um lugar que Teve uma conhecida minha A Steph Rosa Dona da Dark Rose Store Inclusive, se vocês não conhecem Tá na hora de conhecer Link ali embaixo Ela definiu Esse evento que eu fui Como o Rock in Rio Das motos Meu amigo É exatamente isso que é Eu fui, senhoras e senhores No BMS O Brasil Motorcycle Show 2019 Sinceramente Foi o melhor O melhor de longe O melhor evento Que eu já fui Voltado pra motos Assim E eu fui nesse evento Deixa eu ver se eu não tô aqui Tá E esse evento Eu tava acontecendo em Curitiba Tive que ir até lá Aí eu pensei Vou de avião? Não Vou de carro? Também não Se eu tô de carro Eu vou de moto Tem uma galera que veio de avião Mas aí era porque era muito longe Aí é aceitável Por exemplo, em Chaqueca Abraço pra em Chaqueca Ele acabou indo de avião Deixou a Feia em casa Feia é o apelido da Daina dele Uma Daina Club Style F*** pra c*** Aquela p*** Agora ele colocou O Headline Aquilo lá vai pegar 200 por hora Enfim Eu peguei E fui de moto Foi uma viagem Tranquilíssima Também Além do melhor evento Que eu já fui Essa foi a melhor viagem Que eu já fiz Começou pela quinta-feira de manhã Quinta-feira de manhã Eu saindo aqui da cidade Um frio desgraçado Eu todo agasalhado Duas calças Duas meias Uma camisa E duas blusas Mais uma jaqueta de couro A calça de chuva por cima Cara E balaclava Um frio Um frio Que não dava de aguentar E peguei E saí Fui tranquilo Parei primeiro Quem roda pelo Paraná Conhece o Três Pinheiros No Três Pinheiros Eu até fiz esse videozinho Café da manhã Barra almoço Se liga no café da manhã Barra almoço da criança E aí beleza Saí Cheguei em Curitiba Cheguei no hotel Tudo tranquilo E eu já tinha combinado Em Curitiba Mora um amigo meu Um que eu já citei aqui Algumas vezes O Ogro Ele mora lá em Curitiba E eu já tinha combinado com ele Pô Vamos Vamos conhecer Caralho A gente só se conhecer Por grupo de WhatsApp Coisa e tal Aí combinamos Na quinta-feira Aí já ficou certo Para eu ir lá Para que a esposa dele Ia fritar uns pastéis de camarão Inclusive Um beijo para a esposa do Ogro Que meu amigo Que pastel bom que ficou Comi pra caramba E nessa ida também Levei algumas coisas Que eu moro na fronteira da Argentina Levei um whisky de presente Para o Ogro Para guerreiro Para em cima da faixa E aí Eu ganhei uma aposta Que tinha uma aposta No nosso grupo Que o primeiro Que chegasse lá Ia ganhar uma camiseta Do Mayans Então dá uma olhada Na foto aí Que eu tirei junto Com o Ogro A aposta estava Na verdade Entre mim E entre o Israel Que o Israel É de São Paulo Tu é de São Paulo Não é Israel Acho que é E ficou Ficou essa aposta E acabou Que eu cheguei primeiro Cheguei primeiro Levei a camiseta Aí show Em Curitiba Tudo bonito Tudo tranquilo Sexta-feira De quinta para sexta Dormia Sexta-feira Até quase meio dia Tranquilíssimo E aí eu resolvi Sair turistar Já tinha ido Algumas vezes Para Curitiba Mas só de passagem Nunca tinha parado Para turistar Pensei Essa é a oportunidade Que eu tenho Aí peguei Como eu sou arquiteto Fui no Museu Oscar Niemeyer É lindo Também fui Na Ópera de Arame Foi uma bênção Para a minha rinite Que eu estava Com um pouco de rinite Naquele dia Só que fui para lá E como é no meio do mato É bem úmido E cara Foi uma bênção Aquilo lá Me tirou a rinite Me tirou tudo E eu estava Meio gripado também O ogro até estava mal Esse dia não pôde Sair Aí beleza Fui também No Jardim Botânico Um lugar lindo Para caramba Todas essas fotos aí Que eu estou colocando Fotos que eu tirei E aí eu queria também Na Praça Japão Que a cultura japonesa É uma coisa que eu gosto bastante Minha moto é uma japonesa Inclusive É uma brasileira japonesa Aí eu peguei E queria ir Só que acabou não dando tempo Já estava ficando noite Aí eu dei um pulinho no BMS Para ver como estava Que na sexta-feira Eu não gravei Eu gravei só no sábado Cheguei lá E troquei ideia Com um monte de gente Troquei ideia Com a galera Da Dynamite Dynamite Crew Estava lá Era um dos estandes Que eu estava querendo muito ver Troquei ideia também Com o pessoal Do estande da Wings Custom Tem o Junior Abraço para o Junior Troquei ideia com ele lá também Ganhei uma camiseta deles lá Bacana pra caramba E essa camiseta aí Eu não ganhei Ah, é influencer Ganhou porque é influencer Não, não Eu ganhei porque eu postei No Instagram lá Tinha as regrinhas Eu postei lá Tudo certinho E ganhei, beleza? Aí Resolvi sair em Curitiba E tem um lugar Que um outro amigo meu falou Que era um dos melhores lugares Que ele já foi Que é o Hard Rock Café E show Cheguei lá Eu dei na sorte De estar tendo Um show cover do Elvis E eu já sou fanzão de Elvis Esse cara Peguei Fiquei lá um tempo E agora Um adendo A Hard Rock Café É bom É ótimo A decoração É legal São O pessoal que trabalha lá É super solícito Mas amigo Você paga caro Você paga bem caro Pelo que você consome lá Mas beleza Eu tava de férias Eu tava tirando Essas areazinhas aí Que eu tava precisando Então tá tranquilo Eu tava precisando Já fazia tempo Que eu não viajava E é nóis Olha que beleza Ali na frente Um caminhão puxou um posto E o posto caiu em cima do caminhão Agora tem que esperar Tirar esse inferno Vai longe hein Sexta pra sábado Sábado de manhã Nos reunimos na casa do Ogro Que daí sábado Era o dia de ir pro BMS Nos reunimos na casa do Ogro Tomar um café E lá eu conheci Conheci o Pablo Pablo Bandeira Abração E também conheci Uma outra figura Do mundo motociclístico Que é o Road Captain Se você não conhece Vai no Instagram agora O cara é zoeira pra caramba Gente finíssima Eu não vou falar o nome dele aqui Afinal Ele preza Pelo sigilo dele Mas Road Você sabe que é você Então um abraço E aí beleza Sábado no evento Cheguei lá no evento Que vai ser o vídeo Da semana que vem Gravei com um monte de gente Conversei com o Floripa na moto Conversei com o Chaqueca Conversei com o Gambim Do Moto Irmandade Inclusive Gambim Moto Irmandade Eu tenho duas coisas Pra falar pra ti Uma É te agradecer Pelo monte Que você já fez pra mim Indicou o meu canal Em dois vídeos do teu canal Os meus inscritos Praticamente duplicaram Foi irado Cara Brigadão Consegui encontrar ele lá E agora Gambim O meu O meu segundo Comunicado Pra ti É Me desculpa Cara A gente conversou Tanto lá no evento Que acabou Que eu me esqueci Completamente A gente ficou trocando ideia Uma meia hora mais lá E eu me esqueci Completamente De pedir pra tirar uma foto De gravar um conteúdo Contigo Gambim Cara Você Tu sabe que tu Mora aqui no coração Cara Tu é um puta Cara Velho Já Tô com saudade De ti E eu já prometi pra ti Que eu vou pro Rio Grande do Sul Vou pro Rio Grande do Sul Pra gente dar um rolê E pra gravar conteúdo Que não foi gravado nesse BMS Por falha minha Eu peço desculpas Que não vai ter conteúdo Com o Gambim Mas Eu ainda vou pro Rio Grande do Sul Pra gente pegar E tomar aquele chopp de boa Aí show Também conheci o Duas Rodas Pelo Mundo Puta cara O evento É Sem palavras Melhor evento Que eu já fui De longe Eu quero ver O que eles vão fazer Ano que vem Pra superar Porque a cada ano O BMS Ele tá só subindo de nível Tá só subindo de nível Ah Para Tá louco Santaneira O BMS Tá só subindo de nível E agora em 2019 Foi foda já Mas ano que vem Eles vão ter que fazer Eles vão ter Eu não sei o que eles vão fazer Sinceramente Os organizadores Pra se superarem Porque ele Cara A corrida maluca Vocês vão ver no meu próximo vídeo Cara O meu próximo vídeo Que eu gravei lá no BMS Tá muito foda E peguei ainda Depois do BMS Teve mais um churrasquinho Lá no Ogro Lá com a galera Eita porra Pararam por quê? Ah Tá ali porque pararam O imbecil Se enfilou na frente Animal Animala Você quer uma mulher Então é lá E aí ainda Sábado rolou Aquele churrasquinho Lá no Ogro Aquela confraternizaçãozinha final E domingo de manhã Voltei pra cá Cara Então Resumindo a história toda Resumindo esse vídeo Que é o resumo Da minha viagem a Curitiba Foi uma viagem Irada Eu não peguei Um pingo de chuva Porque apesar de você Motoqueiro raiz Aí agora tá falando Motoqueiro de verdade Você nem que a galera Do motoqueiro raiz Se chama de motociclista Eu não peguei Apesar de vocês falarem Que motoqueiro de verdade É da chuva Claro que anda Mas preferencialmente Vai dizer que vocês Não preferem viajar Quando tem sol Que nem hoje Tá me zoando Peguei os três dias De sol Muito tranquilo O Ogro até tinha me falado Que Que tem um cara Dez por hora No meio da rua Ah, eu vou virar Cara, eu não vou ficar Atrás desse cara não Eu tinha me avisado Que os motoristas De Curitiba Que não sei o que Não sei o que Cara, eu achei tranquilíssimo Eu acho que é porque Eu tô acostumado Com o argentino Então, né Argentino se endere de mal Amigo Uma viagem f*** Conheci uma galera Irada Uma galera que Porra, só acrescenta Amigos assim Só acrescentam na nossa vida Se eu me esquecer de alguém De falar de alguém Nesse vídeo Vai ter mais um vídeo pra frente Eu vou marcar Conforme forem aparecendo No vídeo Eu vou ir marcando a galera Eu vou colocando O arroba do Instagram Ou do canal do YouTube Ou seja lá Do que precisar Eu vou ir colocando Então Viagem irada Galera irada Evento f*** Como o pessoal Tá dizendo O evento Ele não foi irado Ele foi insano Um evento Sem igual Cara muito bacana E que semana No vídeo de semana que vem Aguarde o vídeo de semana que vem Sexta-feira 11 horas O vídeo vai estar no canal E vocês vão conferir Como é que foi O ano de 2019 Do BMS E além do meu Muito obrigado Ao pessoal de Curitiba O meu muito obrigado A você Que assistiu Esse vídeo Então rapaziada Não é demais Lembrar Mas aquele movimento Youtuber Pega O botãozinho Pra se inscrever Tá aqui embaixo É rapidinho Cara Eu não vou ficar poluindo A tua timeline Velho Com o vídeo Só tem vídeo Sexta-feira Às 11 Se inscreve É três segundinhos Aqui ó Vou dar três segundos Pra você se inscrever Vai Pronto Se inscreveu né Se inscreve Curte Porque daí o Youtube Manda o vídeo Pra galera Recomenda Vê que legal E rapaziada Até semana que vem No vídeo Oficial Chris Ryder No BMS Vai ser irado Um abraço E fui Tchau